Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelletti Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Teologia da Libertação, de Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez Merino é um sacerdote peruano, um padre peruano, que nasceu no longínquo ano de 1928, portanto, enquanto eu gravo esse vídeo, ele tem longevos 94 anos de idade, ainda está aqui com a gente, podendo acompanhar as agruras da nossa existência, mesmo até os dias de hoje. Ele tem uma história de vida bastante curiosa, ele sofreu uma doença chamada osteomelite durante a pré-adolescência, adolescência dos 12 aos 18 anos, ele não conseguia andar, ele ficou na cadeira de rodas ao longo desses seis anos, um período muito fértil da vida, de muita brincadeira, você poder sair, começar a curtir os relacionamentos e tal, e ele ficou nesse período em cadeira de rodas, depois ele se recuperou, começou uma faculdade de medicina e de letras, mas ele participava na época da ação católica, um grupo católico, e através desse grupo ele foi se aprofundando, aprofundando, até que ele resolveu largar essa formação e se tornar padre. Ele se formou em filosofia e psicologia pela Universidade de Louvain, na Bélgica, e seus estudos teológicos foram feitos basicamente em três grandes instituições. Instituto Católico de Paris, a Universidade Gregoriana de Roma e a Universidade Católica de Lyon, onde ele inclusive conquistou o título de doutor em teologia. Com essa formação ele foi professor universitário tanto lá no Peru quanto nos Estados Unidos, ele foi diretor da revista Concilium por cerca de 20 anos, com lojevos 70 anos de idade, em 1998 ele entrou na Ordem dos Dominicanos, como noviço. É uma informação que eu acho bastante interessante, bastante peculiar, bastante diferente. E por conta de sua larga formação, ele é autor de muitos e muitos livros, Teologia da Libertação, Perspectivas, que é o título completo desse livro. Essa obra mais famosa é a que consolidou, vamos dizer, a Teologia da Libertação como um movimento. Ele é o grande nome da Teologia da Libertação no mundo. Aqui no Brasil a gente tem outros grandes nomes também, como Leonardo Boff, como Frei Beto, mas o Gustavo Gutierrez de fato é o maior nome desse grande movimento que foi a Teologia da Libertação. E por conta disso, por conta da sua clareza, da sua facilidade escrita, da sua, sabe, da sua perspicácia, ele ganhou 23 títulos de doutor honoris causa ao longo do mundo, nos mais variados países. Nós depois detalharemos um pouquinho, né, mais aqui, mas é o fato que, por ter esse tipo de postura, de procedimento em relação à religião, ele sofreu uma enorme perseguição dos papados conservadores, do Papa João Paulo II e de Bento XVI. Bento XVI é uma espécie, vamos dizer assim, de versão despudorada do que foi o papado de João Paulo II, né, que ficava ali, vamos dizer assim, um pouquinho escamoteada atrás daquela figura tão bela, né, tão, vamos dizer assim, um velhinho tão bonitinho, né, como era o João Paulo II, mas foi um mandato bastante conservador, isso trouxe uma série de consequências para a Igreja Católica, a maior parte delas muito lesivas. É claro que eu dizia isso, não estou negando que são homens de Deus, não estou negando o seu cristianismo sincero e resoluto, muito ao contrário. Apenas para dar um exemplo, eu deixo aqui embaixo os trechos selecionados, não só desse livro, Teologia da Libertação, mas de um livro, por exemplo, do Hatzinger, né, do Papa Bento XVI, é um livro lindíssimo, extremamente erudito, extremamente culto, dialoga de maneira muito, muito brilhante com os mais variados pensadores, mas, de qualquer maneira, o papado que eles fizeram foi bastante lesivo ao catolicismo e ao cristianismo como um todo, pelo menos no meu entendimento. O que culminou aqui no Brasil, por exemplo, né, com a perseguição, a sabotagem e, por fim, quase que a total esterilização da Teologia da Libertação. O que aconteceu é que, simultaneamente a esse movimento, não tendo mais quem dialogasse com os pobres, porque a própria estrutura da Igreja, seguindo a orientação dos papas, ela acabou perseguindo esses movimentos, o que aconteceu é que os pobres ficaram abandonados aqui. O setor que mais dialogava com os pobres da Igreja Católica foi suprimido e o que aconteceu foi que os neopentecostais, vamos dizer assim, abocanharam esse grupo que estava abandonado. E hoje os pobres dialogam nas grandes cidades, basicamente, com os neopentecostais e a Igreja Católica vai se tornando uma Igreja de classe média, né. E a Igreja foi perdendo milhões e milhões e milhões de fiéis, todos os censos vão comprovando isso, até que muitos anos depois ela propõe uma espécie de, vamos dizer assim, uma tentativa de reagir a essa situação. E essa tentativa é a renovação carismática católica, né, RCC, que é também chamada de pentecostalismo católico. Entretanto, e aí é bastante interessante, porque o pentecostalismo católico, ele adota a maior parte das características do neopentecostalismo, mesmo que não de maneira tão agressiva como são as igrejas neopentecostais. Mas estão lá a teologia da prosperidade, a glossolalia, a batalha espiritual, leituras fundamentalistas da Bíblia e com foco no Antigo Testamento, uma expressividade emocional patente, a presença de líderes muito destacados, o uso intenso dos meios de comunicação de massa, além, é claro, do conservadorismo político. Então, a gente pode, vamos dizer assim, fazer um balanço. A renovação carismática é um enclave evangélico dentro da Igreja Católica. Portanto, ela é uma vitória neopentecostal, e não uma vitória católica em si. Apenas para dar um exemplo, o periptório, aquela visão bastante alienada, bastante pífia, até infantil da religião, que eram aquelas musiquinhas do padre Marcelo Rossi, os animaizinhos subiam de dois em dois. Quem viveu os anos 90 lembra dessa tristeza. E aquelas músicas, daquele CD que vendeu, aliás, milhões de cópias, eram músicas, quase todo o CD eram músicas de autores evangélicos, que ele ali cantava músicas evangélicas. Então, assim, você percebe que é uma vitória neopentecostal dentro da Igreja Católica. A renovação carismática é um enclave neopentecostal dentro da Igreja Católica. E tem, vamos dizer assim, divergências teológicas com os neopentecostais? Tem, basicamente, uma, que é a questão mariana. Os carismáticos, da mesma maneira que os católicos, até, às vezes, um pouquinho mais extremado, eles têm um vínculo com Maria muito intenso, e isso dissocia ele dos evangélicos, e isso realmente é verdade. Agora, as outras questões, a gente poderia dizer, talvez, o fato de seguirem os sacramentos católicos, ou de ainda serem subordinados à estrutura da Igreja, o Papa, aos bispos, mas, assim, essas duas questões eu nem vou considerar como sérias, porque, claro, se eles não seguissem mais a estrutura da Igreja, não reconhecessem mais o Papa, não seguissem mais os sacramentos, eles estariam só formalizando a saída deles. Enquanto eles ainda não saíram da Igreja, enquanto eles ainda se mantêm com esse núcleo estranho dentro da Igreja Católica, eles ainda seguem esses critérios, mas se você olha lá os comentários, a forma como eles se posicionam, eles vão dizer, não, meu Papa é o João Paulo II, né? Nem o Bento XVI eles não reconhecem, não, ou seja, eles não se vinculam à estrutura da Igreja, a despeito de erros e acertos, o João Paulo II, Bento XVI, pô, ele é o Papa. Você pode criticar e não gostar do mandato, mas não reconhecê-lo como Papa, isso é um delírio, né? E esses sujeitos mais radicais, aí, estão lá na Canção 9, em outras partes da Igreja, eles não reconhecem o Francisco I como Papa, não. Muito ao contrário, inclusive faz o possível para sabotá-la, para esquecê-lo. E por conta dessa pregação bastante engajada do Gustavo Gutierrez, ele foi muito perseguido, sabotado, esterilizado, até o Jardim da Libertação, como eu disse aqui, mas ele perseverou na Igreja, ele se manteve firme, ele não abandonou, o Leonardo Boff, por exemplo, não aguentou a pressão, acabou largando a Igreja, se casou, já o Gustavo Gutierrez, ele se manteve ali, a despeito das pancadas, a despeito da perseguição, a despeito de tudo que sofreu, ele se manteve firme, porém, né, meus amigos, a roda da fortuna, ela gira, né, e Francisco I veio a ser eleito Papa, muito bem, e o que aconteceu é que o Gustavo Gutierrez já foi recebido pelo Papa lá em 2013, porque o Gustavo Gutierrez já era um velhinho na época, porque hoje ele tem 94 anos, na época ele já tinha lá seus 84, 85 anos, não me lembro se a data ele já tinha feito aniversário, ele já tinha mais de 80 anos, então ele já tinha que recebê-lo, vamos dizer assim, com certa pressa, porque talvez não desse tempo, então ele foi recebido pelo próprio Papa Francisco I, ele passa a ser citado em publicações oficiais do Vaticano, questões teológicas e tudo, ou seja, há um degelo, né, mas de qualquer maneira, vamos dizer assim, a teologia da libertação, ela não se recuperou do arraso que foi feito contra ela, até porque, acho que qualquer pessoa vai compreender muito facilmente isso que eu vou dizer, se você pega uma casa e pede pra uma pessoa construí-la, olha, vai ser muito difícil, muito complicado, vai demorar muito, é muito esforço, etc, etc. Agora, se você der uma pessoa, uma marreta, em dois dias ela destrói uma casa, então o que foi feito com a teologia da libertação foi mais ou menos isso, então ela foi sabotada, ela foi criticada, ela foi, sabe, perseguida, e, claro, hoje um deserto que restou, pra fazer algo de novo, vice-sejar, é muito difícil, por mais que exista uma boa vontade por parte do Papa Francisco I, é muito difícil, essa missão é muito hercúlea, e aqui no Brasil, esse movimento da teologia da libertação teve um efeito enorme, porque foram as séries, as comunidades eclesiais de base, uma série de pastorais também muito influenciadas por esse grande, mega, muito, muito interessante movimento que foi a teologia da libertação, ou mais bem dizendo que é a teologia da libertação, porque eles ainda existem aí, um pouco mais dispersos, um pouco mais abandonados, um pouco mais, sabe, desassociados, mas muitas pessoas seguem agindo de maneira coerente com esse movimento. Em 1990, o Gustavo Gutiérrez publicou uma edição, vamos dizer assim, ampliada em relação a esse texto aqui que eu tenho acesso, mas infelizmente eu não consegui esse outro volume. A editora Vozes, ela é uma editora muito antiga aqui no Brasil, ela é de 1901, então é a editora mais antiga em atividade, entretanto, assim, ela tem certos, sabe, problemas, assim, de manter livros em catálogo, eu anos atrás já tinha mandado mensagem para eles pedindo, poxa, vocês têm essa edição aí, pretendem relançá-la e tal, eles me responderam educadamente, dizendo, mas olha, a gente não tem perspectiva nenhuma de lançá-la. E muito bem, assim, eu entendo que alguns livros entram e saiam de catálogo, mas não ter um livro tão importante quanto esse, sabe, tão sério, tão bem escrito, tão coerente, pelo menos em versão digital, olha, sinceramente eu acho que é um erro imperdoável. A editora Vozes realmente aí, ela está deixando muito a desejar, por não permitir que você compre para ler em Kobo, ler em Kindle, enfim, qualquer coisa que seja, mas pelo menos a versão digital, ela deveria estar disponível, né. Apenas porque eu fiz a pesquisa hoje de quanto está esse livro, que eu já comprei tem uns dois anos. Hoje eu fui dar uma olhada, o mais barato que eu encontrei foi 120 reais em O Sebo. Cheguei a encontrar a versão sendo vendida desse livro a 200 reais. Então você percebe, assim, a falha da editora e não dá valor a um livro tão importante que compõe seu próprio catálogo. Eu não posso deixar de pensar que existe algo a mais aí, entendeu? Eu acho que existe, sim, uma censura ideológica contra esse livro tão, tão importante que é a Teologia da Libertação do Gustavo Gutierrez. E esse livro, ele foi uma sequência de, assim, uma série de documentos que ele foi publicando e foi conferência que ele foi fazendo em variados países e ele, vamos dizer assim, se alimenta por aquela que foi a segunda conferência geral do episcopado latino-americano, a CELAM, em 1968, em Medellín, na Colômbia. E mesmo que esse documento lá, o próprio Gutierrez vai destacar aqui que ele tinha suas limitações e tudo, mas ele já foi, sabe, um avanço, já foi um envolver de uma insatisfação generalizada que foi ali, vamos dizer assim, se confluindo. A partir dali, a coisa vai se materializando de maneira ainda mais clara, de maneira ainda mais periptória. E o próprio Gustavo Gutierrez foi consultor teológico dessa CELAM de Medellín. E agora, antes de falar exatamente sobre o livro em si, eu acho que convém destacar que o cristianismo, ele tem determinados aspectos que muitas vezes são ignorados, deliberadamente ignorados, ora por suas lideranças, ora por seus fiéis. E às vezes, assim, eu acho até um pouco interessante porque eventualmente existem partes incômodas da religião, partes que não foram superadas, por exemplo, o Antigo Testamento, ele é superado pelo Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, por exemplo, ele é um testemunho daquilo que foi a revelação de Deus dentro de um determinado contexto, mas que foi superado pelo cristianismo. Para o cristão, o que interessa efetivamente é a ação de Cristo, né? O Antigo Testamento, ele é superado, mesmo que seja um exemplo da justiça divina dentro daqueles limites, dentro daquela realidade histórica, vamos dizer assim, limitada, circunscrita aquele momento, aquela dificuldade que eles vivenciaram, aquele testemunho que eles presenciaram e a forma como eles interpretaram aquilo. O cristianismo, ele avança em relação à etapa precedente e avança muito. Porém, há muitos cristãos que na parte, vamos dizer assim, nuclear do cristianismo, que é o Novo Testamento, eles vão tentar pincelar, sabe, certas partes e ignorar as que não as convêm. Isso é muito comum por parte de poderosos, por parte de pessoas que são beneficiárias do regime capitalista, porque eles sabem que existe um antagonismo fundamental entre o capitalismo e o cristianismo. Porque não foi Karl Marx quem falou que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Eu vou deixando aqui os versículos dessas falas que eu vou repetindo aqui. Não é Vladimir Lenin quem afirma que as preocupações do mundo e as seduções da riqueza sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Não foi Friedrich Engels que orientou as pessoas a não juntarem riquezas na terra e sim no céu. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Quem veda a cobiça aos cristãos explicando que por mais rico que alguém seja sua vida não depende dos bens não é Antônio Granchi. é Jesus Cristo. Quem afirma Ai de vocês ricos que agora tem sua consolação mas na vida eterna passarão fome não é Giorgio Lucates é Jesus Cristo. Por outro lado quem promete riquezas no novo testamento não é Jesus. É o próprio demônio quando está na verdade tentando o Messias. Jesus Cristo pelo contrário adverte de maneira perempitória ninguém pode servir a dois senhores porque ou odiará um e amará o outro ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês afirmam de maneira inequívoca Jesus não podem servir a Deus e as riquezas. Para os cristãos Mamon Deus do dinheiro e da cobiça é rival inconciliável do Deus verdadeiro. Para que vamos dizer assim fique de maneira ainda mais clara vou deixar aqui embaixo passar alguns versículos que eu recomendo que leiam deixo no box de informações também mas é importante talvez ler diretamente uma passagem de como a comunidade cristã vivia na sequência da ascensão de Jesus Cristo aos céus. Está descrito no Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículo 32 A multidão dos fiéis a multidão dos cristãos era um só coração e uma só alma ninguém considerava a propriedade particular as coisas que possuía mas tudo era posto em comum entre eles eu vou repetir a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma ninguém considerava a propriedade particular as coisas que possuía mas tudo era posto em comum entre eles aí eu já começo perguntando qual é o vínculo entre isso que eu falei aqui e os versículos que eu citei aqui e o capitalismo é bom que a gente comece assim se contextualizando porque não dá para ignorar quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus porque qual é a estrutura social que engendra ricos e claro para engendrar um rico a multidão de pobres que é necessária para fazer com que aquele sujeito seja rico porque um rico não trabalha para si mesmo ele vive na dependência da exploração do trabalho alheio ninguém é rico trabalhando só para si mesmo desafio alguém aqui na história da humanidade encontrar esse sujeito trabalhou por si para si e ele enriqueceu se tornou um milionário ou um bilionário desafio alguém que me mostre um caso ah vai dizer assim ah não mas teve aquele cara que ganhou na loteria não mas não foi por causa do trabalho dele foi por causa do trabalho geral de muitas pessoas que culminaram aquele dinheiro apostado na loteria que aí chegou a essa pessoa eu quero dizer o seguinte a partir do próprio trabalho quem é que se tornou milionário ou bilionário tendo esses parâmetros a gente já pode avançar e aliás é muito interessante porque por exemplo Santo Agostinho um grande teólogo partes muito muito bonitas escritas por ele eu já até li alguns livros com confissões eu li comprei o livro na época li e depois dei o livro e até comprei de novo que eu quero reler porque a parte muito muito interessante nas confissões por exemplo a parte que ele fala das peras vou deixar aqui embaixo os trechos selecionados dos autores aqui que eu estou citando eu recomendo bastante a parte linda apesar de eu ter uma visão teológica um pouco diferente a versão do pecado para o Santo Agostinho é muito hipertrofiada mas ele tem um diálogo o Santo Agostinho muito interessante com Platão e muitos séculos depois o São Tomás de Aquino também um grande autor as provas lá que ele vai dar da existência de Deus são páginas belíssimas belíssimas mesmo que o Kant supostamente refutou porque eu acho que não refutou nada mas enfim tem gente que acredita que ele refutou cada um com a sua opinião e o Tomás de Aquino ele dialoga muito bem com Aristóteles com o Stagirita ele designa até como o filósofo e é muito interessante porque o Gustavo Gutierrez ele dialoga especialmente com o Marx e os marxistas e isso poderia parecer muito contraditório por quê? porque o Marx como é consabido ele não acredita em Deus o Marx compreende a religião como uma espécie de fuga como uma espécie de consolo como uma espécie assim de um mundo iníquo em um mundo perverso em um mundo cruel a religião é uma expressão e um protesto contra a miséria reinantes na medida que você não consegue resolver a sua situação dentro da sua casa vamos dizer assim você não consegue construir uma boa vida você não consegue viver de maneira justa viver de maneira adequada você vive em um mundo sabe? iníquo, cruel, sórdido, infame o que as pessoas muitas vezes fazem? elas vão projetar a saída vão projetar a sua salvação em um mundo externo vão projetar a solução para os problemas depois da morte ao invés de tentar solucioná-los aqui em vida ainda então para Marx a religião é uma espécie de consolo é uma espécie de anestesia é aquilo que ele chamava de ópio do povo que a gente para trazer para o nosso tempo histórico seria mais ou menos como a morfina do povo e é muito interessante porque o que o Gustavo Gutierrez faz é o que? é transformar esta ideia do Marx em uma ideia equivocada comprovando que a religião pode sim ser fonte de libertação e se utilizando para isso de próprias categorias marxistas na análise da sociedade mas não no aspecto religioso se dissocia do Marx no aspecto religioso se utiliza do próprio Marx em várias de suas categorias não todas mas várias de suas categorias comprovando o erro de Marx no aspecto da religião o que é vamos dizer assim um tanto quanto contraditório e um tanto quanto interessante uma espécie de vingança da história e a gente começa tratando propriamente do livro com a definição dele do que é teologia teologia para Gustavo Gutierrez é a inteligência da fé é reflexão é atitude crítica é a fé num Deus que nos ama e nos chama ao dom da comunhão com ele com o próprio Deus e com nossos irmãos estabelecendo um reino de fraternidade que não só não é alheia à transformação do mundo mas leva necessariamente à construção dessa fraternidade e dessa comunhão na história a teologia dessa maneira ela deve contribuir para descobrir a significação dos acontecimentos históricos para fazer com que seja mais radical e lúcido o compromisso libertador dos cristãos o que pressupõe reconhecer a existência das classes sociais o fato de que as classes sociais lutam entre si o fato de que existem aqueles que querem se libertar da dominação da exploração o fato da existência de classes sociais que submetem outros homens outros países outras raças e outras e toda uma outra sorte de domínio sexuais etc 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 de modo que fazendo balanço a verdadeira interpretação do sentido descoberto pela teologia dá-se na praxis histórica portanto a teologia deverá necessariamente ser leitura crítica da praxis histórica de modo que refletir criticamente sobre a praxis libertadora não é ir a reboque da realidade o presente digamos assim da praxis libertadora está em seu âmago mais profundo como que prene como que grávido no futuro sendo a esperança parte do compromisso atual na história refletir e partir da praxis libertadora histórica é refletir a luz do futuro que se crê e se espera é refletir com vistas a uma ação transformadora do presente e é fazê-lo não a partir de um gabinete no ar-condicionado mas sim lá onde lá esteja o pulso da história tentando iluminá-lo com as palavras do Senhor que se comprometeu irreversivelmente com o devir da humanidade para levá-la a sua plena realização por isso a teologia da libertação vamos dizer assim que ela não propõe um novo tema para reflexão mas sim um novo modo de fazer teologia a teologia como reflexão crítica da praxis histórica é assim uma teologia libertadora uma teologia da transformação libertadora da história da humanidade portanto também da porção dela que efetivamente crê em Cristo a teologia da libertação é uma teologia que não se limita a pensar o mundo mas procura situar-se como um momento do processo através do qual o mundo é transformado abrindo-se ao reino de Deus e abrindo-se de que forma? se opondo quando a humanidade é pisoteada quando o ser humano é explorado quando nações são vilipendiadas e lutando obviamente contra aqueles que fazem isso contra aqueles que expoliam contra aqueles que esbulham contra aqueles que vilipendiam contra aqueles que oprimem porque quando assim o fazem eles se opõem ao reino de Deus então o ideal da teologia da libertação é a realização do ser humano de maneira cada vez mais plena de maneira cada vez mais solidária com toda a coletividade humana por outro lado o que é o pecado? para a teologia da libertação o pecado é a ruptura da amizade tanto com Deus quanto com os outros seres humanos e é para a bíblia a causa última da miséria da injustiça da opressão que vivem os homens dizer que é a causa última não significa naturalmente negar as razões estruturais e os condicionamentos objetivos de tais situações mas destacar sim que as coisas não se sucedem por acaso que por trás de uma estrutura injusta há uma vontade coletiva ou pessoal responsável por ela uma vontade digamos assim de repulsa tanto a Deus quanto ao próximo tanto a Deus quanto ao ser humano que está em relação com ele Gustavo Gutierrez citando um outro autor aqui ele vai destacar que a liberdade não é algo que o homem possua para si mesmo mas na verdade é algo que está em relação com os outros que está em função dos outros a liberdade não é uma posse uma presença um objeto mas uma relação e nada mais do que isso ser livre portanto é ser livre para o outro já que o outro me une a ele só em relação a outra pessoa eu sou livre a liberdade cristã que nós somos chamados é uma liberdade que supõe a saída de nós mesmos a quebra do nosso egoísmo e toda estrutura nele baseada e nele se mantenha a liberdade portanto baseia-se na abertura aos outros seres humanos o dom gratuito de Cristo é a plenitude da libertação e essa libertação se dá como? na comunhão com Deus e com os demais seres humanos Gustavo Gutierrez destaca aqui também que a construção de uma sociedade mais justa ela passa pelo confronto pelo conflito pelo antagonismo com os grupos que são beneficiários da ordem atual existente porque esses grupos eles não vão perder aquilo que eles têm vão deixar de usufruir todas as benesses que eles têm do sistema sem resistência óbvio que não mas para a criação de uma autêntica paz entre os seres humanos eles vão precisar ser confrontados mas isso é inevitável porque não dá para arrumar uma conciliação que na verdade vai manter as coisas do jeito que elas estão senão vai acabar ocasionando uma conciliação justificadora da ordem atual existente uma ordem desigual uma ordem infame uma ordem cruel uma ordem sádica esse tipo de conciliação não seria nada mais que um artifício para que alguns poucos continuem usufruindo das benesses vivendo a custa das misérias da imensa maioria da população mundial e obviamente latino-americana então tomar consciência do antagonismo existente na política do fato de que há uma imensa maioria de esbulhados de espoliados e existe uma minoria beneficiária ter consciência desse antagonismo não é digamos assim se comprazer com o antagonismo em si é na verdade buscar com lucidez e coragem sem se enganar nem enganar aos outros o estabelecimento da paz e da justiça entre os homens Gustavo Gutierrez vai destacar que esse estado de opressão de alienação que vivem os latino-americanos e a imensa maioria da humanidade é um estado de ofensa a Deus esse regime capitalista ele ofende a Deus a pobreza que mantém a imensa maioria da população mundial nessa situação degradada nessa situação calamitosa que nós vivemos enquanto eu gravo esse vídeo aqui só passando fome são mais de 33 milhões brasileiros em estado de insegurança alimentar ou seja como um pouco agora não come depois fica variando nesse negócio é mais da metade da população brasileira eu gravo esse vídeo em julho de 2022 mais da metade da população brasileira vivendo em estado de insegurança alimentar isso no auge daquilo que o sistema capitalista um dia pode produzir isso no auge ou seja mesmo no auge da sua capacidade técnica científica não consegue atender ao mínimo esse estado é um estado infame é um estado anticristão e é preciso dizê-lo de maneira preemptória o cristianismo é infenso ao capitalismo porque as relações de comunhão de partilha de fraternidade elas são absolutamente antagônicas as relações de rivalidade competitividade de todos contra todos de exploração que existem dentro do sistema capitalista e o Gustavo Gutiérrez ele é bastante sincero bastante honesto em reconhecer olha nessa manutenção desse status quo nessa manutenção dessa atual ordem de coisas muitas vezes a igreja se posicionou de maneira favorável aos poderosos ele não esconde não ele não põe não passa pano também não mesmo quando ela apenas quer manter um ar de neutralidade só o fato de se manter neutro já é agir em benefício dos mais poderosos e ele vai bater com firmeza nisso isso não é o papel da igreja o papel de estabelecimento do reino de Deus quanto mais próximo seja aqui na terra a existência de uma nova sociedade baseada em ideais de comunhão de fraternidade de amizade de amor ao próximo ele não se dá no regime capitalista muito ao contrário ele se dá com o estabelecimento de um regime socialista ele não tem poder nenhum dizê-lo ele vai afirmá-lo de maneira perivitória de maneira categórica ele vai dizer o seguinte que enquanto a igreja se posicionava a favor dos poderosos ou quando ela atuava tomava um ar neutro e por conseguinte acabava beneficiando dos poderosos essas pessoas não vinculavam como equivocada a ação da igreja a ação política da igreja entretanto sempre que a igreja vai atuar em favor dos mais pobres aí muitos vão dizer assim a igreja não tem que se meter com política então percebe que na verdade o problema não é que a igreja se meta com política o problema é quando ela intervém politicamente a favor dos pobres enquanto ela intervém politicamente a favor dos mais abastados aí não há problema nenhum para essas mesmas pessoas e assim de maneira bem clara o Gustavo Gutiérrez vai destacar que a situação social calamitosa do continente latino-americano ele exige uma atuação firme convicta decisiva da igreja contra esse tipo de regime contra o estado atual de coisas porque se ela não atua dessa maneira não atua para acabar com esse regime de espoliação de esbulho com esse regime capitalista infame que nós vivemos a igreja está atuando contra os ideais que é fundamento está atuando contra o reino de Deus ela vai estar contribuindo para a manutenção do atual sistema de injustiça que hoje aqui visseja e o Gustavo Gutiérrez vai destacar de maneira muito interessante onde existam injustas desigualdades sociais políticas econômicas culturais aí nesse local repele-se o dom da paz do senhor e aliás repele-se o próprio senhor dessa maneira aquela pessoa que efetivamente é cristã ela tem não só o direito mas também o dever de denunciar como sinais do mal e do pecado a injustiça salarial as privações do pão cotidiano a exploração do pobre da nação a exploração do pobre do país a opressão da liberdade etc 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 e de maneira bem lúcida o Gustavo Gutiérrez vai criticar as ações paliativas sabe aquela questão assim vamos tentar fazer uma reforminha vamos manter o sistema capitalista vamos manter esse sistema que engendra a desigualdade e a gente tenta aqui e ali eventualmente amenizar algumas das suas piores consequências não, isso é pouco isso não é suficiente essa é uma medida superficial que gera miragens e dilações elas não resolvem o problema é preciso reconhecer que esse problema tem raízes na estrutura da sociedade capitalista e é superando essa sociedade que a gente vai resolvê-los não é ficar ali tentando amenizar tentar colocar a band-aid em cima daquilo que está podre não outro ponto muito importante que o Gustavo Gutiérrez destaca aqui é que o processo de libertação requer a participação ativa dos próprios oprimidos deve-se repelir qualquer tipo de paternalismo pois os oprimidos devem ser os agentes da sua própria libertação isso é muito interessante e muito correto porque por exemplo um dos graves erros que aconteceu na União Soviética foi justamente essa dissociação entre partido e povo entre aquele que antes era explorado e aquele que depois passou a compor a camada dirigente se você não tem aqui uma relação dialética entre base e comando você tende a perder toda uma uma riqueza de opiniões uma riqueza de divergências uma riqueza de considerações que vão transformar o processo em algo muito melhor mais completo mais amplo que atenda mais pessoas mesmo você pensa não vou lutar pelo pobre vou lutar para que o pobre cresça para que ele se desenvolva mas se você não luta com ele a sua luta está fadada ao fracasso um belo livro As Palavras de Saramago deixo o trecho selecionados dele aqui também ele diz isso de maneira bem aberta o maior problema da União Soviética foi a dissociação entre partido e povo é diferente por exemplo do que acontece em Cuba onde o povo tem vez tem voz e tem voto eles estão muito imbricados entre aquilo que os dirigentes fazem tem um vínculo muito intrínseco entre aquilo que o povo está pedindo por causa da participação popular muito intensa não só na hora de votar mas ao longo dos debates políticos são muito intensos muito presentes em Cuba por isso aquele regime não caiu até hoje porque se você imaginar que são mais de 30 anos de um bloqueio criminoso em Cuba abandonada o cara já deveria ter caído há muito tempo mas por que não caiu? porque o povo está junto ali está debatendo está convergindo está divergindo mas está ali está no meio está no debate a participação popular e a responsabilidade popular por aquilo que acontece é muito grande ou seja se você não tem curso de baixo participando do movimento construindo o movimento ele tende ao fracasso e são vários e vários exemplos olha a própria luta armada aqui no Brasil naquele livro do Mário Magalhães a biografia sobre o Carlos Marighella quando o Marighella vai até a União Soviética tem um encontro com o próprio Kuchov ele destaca olha a luta dos comunistas não pode ser uma luta sectária não pode ser uma luta dissociada do povo porque isso está fadado ao fracasso infelizmente o Carlos Marighella entrou na luta armada dissociada do povo lutava pelo povo lutava para o povo mas não lutava com o povo o que aconteceu foi o que só poderia ter acontecido infelizmente mas a gente reconheça a legitimidade da luta armada contra uma ditadura ela é uma resposta válida uma resposta correta por óbvio mas se você está fazendo descolado do povo se o povo não está junto de você ela vai ser fadada ao fracasso como aconteceu aqui e ainda seifou a vida de muitos dos nossos melhores militantes outro exemplo que eu posso dar quando você às vezes tem toda a boa vontade do mundo e quer fazer algo para alguém mas não tem esse diálogo você não está recebendo aquele como diz a expressão em inglês é feedback você pode incorrer em erros vou dar um exemplo de muitos anos atrás de uma revista que era Carlos Amigos que eu era assinante e eles sempre defendiam a ideia saiam em algumas reportagens que as prostitutas já que elas vamos dizer existe esse tipo de emprego que ele deveria ser regulamentado já que algumas pessoas vão ali alugar vamos dizer o seu corpo vão se submeter a essa condição que eles sacavam que era aviltante que era injusta que era cruel que era sátima mas já que existe isso essas pessoas tem que ter sua profissão regulamentada tem que pagar os devidos impostos tem que ser distribuída a elas EPIs tem que ter toda uma condição para que ela não seja ainda mais aviltada do que já é naturalmente havia toda uma oposição das igrejas na época e tal então havia esse debate eles pensando que deveria ser regulamentado que deveria se tornar uma profissão e as igrejas se posicionando contra muito bem isso eventualmente voltava na revista até que eles foram fazer uma reportagem ampla essa reportagem lá era enorme muito interessante muito bem escrita eu me lembro que tinha a Marina Amaral Natália Viano que achou hoje estão lá na agência pública faziam reportagens lindas e eles foram fazer uma reportagem com as prostitutas resultado quando eles foram perguntar a elas elas não queriam elas não queriam a regulamentação elas não queriam que tivesse na carteira esse tipo de emprego porque seria degradante para elas seria humilhante muitas faziam aquilo escondido dos familiares muitas não queriam que o próximo emprego tivesse esse tipo de vínculo ou seja elas não queriam aquilo vamos dizer ser taxado marcado na carreira profissional delas a revista pensava estar fazendo uma luta por elas quando foi debater na verdade não era aquilo que elas queriam se bem me lembro eles nunca mais tocaram no assunto porque eles viram aquilo que eles estavam defendendo não tinha vínculo com o que aquelas pessoas efetivamente queriam por isso que a luta pelos pobres aqui tem que se dar com a participação dos pobres porque aquilo que você eventualmente imagine que seja bom para ele pode ser não ser aquilo que ele quer é lógico que pode haver por exemplo por mais que um governo por exemplo seja de caráter popular pode ser que as vezes ele vai chegar por exemplo num bairro olha eu quero aqui preciso aqui passar uma rua aqui esse bairro aqui vai acabar com uma pracinha vai acabar vai ter que tirar pessoas que moram numa quadra e tal e as pessoas do bairro não mas a gente não quer e tal e existe uma divergência e por mais que você dialogue essa divergência seja inevitável muito bem e pode ser ainda assim vai ter que passar não tem jeito a gente vai ter que passar por aqui pode acontecer um caso desse mas se esse diálogo ele é mais próximo existe essa relação mais intrínseca comando base a chance de equívocos acontecerem é muito menor por isso a participação ativa dos oprimidos na sua própria libertação ela é imprescindível o Gustavo Gutierrez até citando aqui outro personagem ele vai dizer olha de fato muitas vezes a religião se portou como ópio do povo mas na verdade o Deus que conhecemos na bíblia é um Deus libertador que destrói os mitos e as alienações é um Deus que intervém na história para quebrar as estruturas de injustiça e isso cita profetas para assinalar o caminho da justiça o caminho da misericórdia o caminho do amor a Deus e ao próximo é Deus que liberta os escravos no Egito no Êxodo faz cair os impérios e levanta os oprimidos então nesse livro naquilo que a teologia da libertação professa fica evidente que só com um rompimento com o atual estado de coisas e um franco compromisso em prol de uma nova sociedade tornará crível aos latino-americanos a mensagem de amor de que é portadora a religião cristã essa exigência deve levar aos pregadores cristãos a uma vamos dizer assim profunda revisão do modo de pregar a palavra do modo de viver a palavra e do modo de celebrar a fé a salvação vai destacar o Gustavo Gutierrez é a comunhão com Deus e a comunhão com os homens por conseguinte o pecado não é só impedimento para essa salvação no além o pecado enquanto ruptura com Deus é realidade histórica é quebra da comunhão dos homens entre si é fechamento do homem sobre si mesmo o pecado é um estorvo para que se chegue à plenitude da salvação por outro lado os profetas ele anuncia um reino de paz mas para o estabelecimento desse reino de paz requer-se de antemão o estabelecimento de justiça social não é à toa que Isaías no capítulo 32 versículo 17 vai dizer que o produto da justiça será a paz como fruto da equidade e perpétua segurança dessa maneira um cristianismo efetivamente vivenciado é um cristianismo que defende o direito dos pobres e o castigo dos opressores é uma realidade social em que nós vivemos sem temermos ser escravizados sem temermos ser oprimidos paz, justiça, amor, liberdade são realidades intimistas não são só atitudes interiores são realidades sociais portadoras de uma libertação histórica o reino de Deus e a injustiça social eles são ontologicamente incompatíveis o Antônio Guntierre cita do Antônio Fragoso quando ele afirma que a luta pela justiça é também a luta pelo próprio reino de Deus por outro lado onde está o pecado? o pecado não é só individual não é só aquela ação individual de uma pessoa o pecado existe em estruturas opressoras na exploração do homem pelo homem na escravização de povos raças classes sociais etc então o pecado surge como alienação fundamental como a raiz de uma situação de injustiça e exploração é uma espécie de alienação fundamental que por isso mesmo não pode ser alcançada em si mesma pois ela não se dá só em situações particulares ela é generalizada por isso só participando de maneira concreta de maneira efetiva no processo histórico de libertação será possível mostrar alienação fundamental presente em toda alienação parcial essa libertação radical é o dom trazido por Jesus Cristo sua morte sua ressurreição redimem o homem do pecado e de todas as suas consequências Deus enviou Jesus enviou o seu próprio filho feito carne para libertar os seres humanos de todas as escravidões de tudo que sujeita o ser humano pecado a ignorância a fome a opressão etc ou seja enviou Jesus para acabar com o reino de injustiça o reino de ódio que tem sua origem no egoísmo humano por isso a vida humana é uma espécie de páscoa é uma passagem ela deve ser uma passagem do pecado a graça da injustiça a justiça da morte a vida do infra-humano a humano Jesus Cristo nos faz entrar em comunhão com Deus e com os seres humanos através do seu próprio sacrifício porque Jesus consegue estabelecer essa comunhão entre os seres humanos é que ele se consegue vencer o pecado a negação do amor e todas as suas sequelas e todas as suas consequências então Gustavo Gutierrez vai destacar que aqueles que vamos dizer assim tentam circunscrever o processo salvífico cristão apenas a sua parte vamos dizer assim espiritual apenas para esperar depois da morte que isso se realize eles na verdade estão se antagonizando ao próprio Cristo eles estão se afastando do processo efetivo de salvação lá onde lá esteja o pulso da história de onde homens e classes sociais estão lutando para se libertar da servidão estão lutando para se libertar da escravidão estão lutando para se libertar da opressão a que são submetidos por outros homens e por outras classes sociais não querer tentar estabelecer relações cristãs na nossa vida cotidiana é se negar a ver que a salvação de Cristo é uma libertação radical de toda miséria de todo esbulho essas pessoas que agem assim querendo pretensamente salvar a obra de Cristo vão acabar perdendo porque não é apenas depois da morte que se deve viver o cristianismo é aqui é nessa realidade presente concreta material e isso deve se dar através de um tipo de relação social que difere da do sistema capitalista que é uma relação de exploração então Gustavo Gutierrez aqui no livro Teologia da Libertação ele vai destacar que os seres humanos eles são destinados a total comunhão com Deus e com seus próximos ele vai citar claro as passagens de João dizendo que amar a Deus é amar ao próximo é assim que a gente materializa o cristianismo aqui na terra é com a fé que age uma fé que obra uma fé que atua em defesa daqueles que estão em pior condição social era com esses que Jesus dialogava não era com os doutores da fé era com os pobres era com os loucos era com os leprosos era com aqueles que sofriam uma série de preconceitos que cobrava impostos etc, etc, etc então pra gente se salvar através do cristianismo é preciso alcançar a plenitude do amor o amor a Deus é amor ao próximo é tentar amar como Deus ama o pecado é justamente a recusa a esse amor ou seja a recusa desde agora ao próprio sentido da existência humana abster-se de servir ao próximo já é abster-se de amar ao próximo de modo que se a gente pode agir para auxiliar outro e a gente se recusa a fazê-lo você já está deixando de amá-lo a inação por si já é uma omissão imperdoável já é uma omissão gravíssima é por isso que João vai dizer quem não ama permanece na morte e como se coloca esse próximo o Gutiérrez vai citar o caso do samaritano que vai ajudar vai ajudar independentemente de preconceitos vai se posicionar de determinada maneira ele vai dizendo o seguinte que o próximo é aquele que se coloca como próximo aquele que vai ao encontro do outro que não fica esperando que não fica omisso o próximo é aquele em cujo caminho eu me coloco eu não vou esperar eu vou em direção ao meu irmão por isso que o texto de Mateus vai dizer que nós seremos julgados por nosso amor aos homens por nossa capacidade de criar condições fraternais de vida o que se combina na famosíssima frase a fé sem obras é estéreo conhecer a Deus é fazer justiça a caridade vai dizer o Gutiérrez é o amor de Deus em nós e não existe fora das nossas possibilidades humanas de amar de criar um mundo justo e fraterno ele cita João uma passagem também famosa que se alguém possui bens e vê seu irmão padecendo vê seu irmão com necessidade ele fecha o coração como ele pode permanecer assim no amor de Deus esse portanto vai destacar o Gutiérrez é o desafio que enfrenta uma espiritualidade da libertação onde a opressão parece vamos dizer assim esquecer a Deus Deus que é evado ali por indiferença por descaso por incúria por descuido nós devemos lutar para que aí brote uma fé e uma esperança naquele que vem arrancar o mal pela raiz que faz essa mudança radical que estirpa a injustiça da humanidade e de maneira irreversível traz a libertação total então a espiritualidade da libertação ela está centrada na conversão a Deus e ao próximo e quando se diz ao próximo é ao homem espoliado a classe espoliada a raça espoliada o país espoliado nossa conversão a Deus passa por esse processo conversão significa uma radical transformação de nós mesmos conversão significa tentar pensar sentir e viver como Cristo dessa maneira converter-se é comprometer-se com o processo de libertação dos pobres e explorados e comprometer-se lúcida realística e criticamente não só com generosidade mas também com análise de situação e estratégia de ação para que esse apoio não se perca não se volatilize é lógico que esse processo é um processo dolorido é um processo tumultuado é um processo que muitas vezes você vai tropeçar vai cair vai ter que levantar vai ter atravessado um caminho vai acabar voltando por ele vai ter que passar tudo de novo não é um processo fácil porque toda conversão ela implica ruptura e aí então querê-las sem conflitos é querer enganar si mesmo e enganar os outros porém essa conversão ela não é uma atitude retraída não é uma atitude não é uma atitude intimista não é uma atitude centrada em si mesmo porque esse processo de conversão ele é condicionado pelo meio socioeconômico político cultural humano em que ele se desenvolve sem mudanças nessas estruturas não há uma autêntica conversão trata-se portanto de uma ruptura com essas categorias mentais defasadas anacrônicas carcomidas uma antiga forma de nos relacionarmos com os outros forma de ser deteriorada forma conflituosa forma competitiva uma forma vamos dizer assim invada pelo pecado e assim a gente consegue com uma nova formatação social nos identificarmos com o próximo como nos identificamos com o Senhor identificarmos no próximo a própria presença de Deus identificá-los como filhos de Deus e nós como irmãos deles então é assim que se manifesta o cristianismo e não em atitudes espirituais e vamos dizer assim autocentradas que não modificam em nada e ao contrário elas acabam inclusive beneficiando a manutenção do atual sistema de injustiça de exploração de opróbio contra a dignidade humana então no nosso relacionamento com Deus sempre está o relacionamento também com o próximo no qual Deus também está como também está em nós todos nós somos filhos de Deus e esse dom gratuito que Deus nos provê ele digamos assim que nos despoja ele nos desnuda ele nos universaliza e torna gratuito nosso amor aos demais seres humanos então esse movimento do amor ao próximo amor ao Deus ele se dá dialeticamente ele se manifesta vamos dizer assim ele se exemplificou de maneira perefitória de maneira perfeita em Jesus Cristo que é o Deus feito homem que amou a humanidade de maneira vamos dizer assim inimaginável de maneira indizível e a quem nós devemos tentar emular nesse amor a Deus e a humanidade também citando o telhar de Chardin o Gustavo Gutierrez vai destacar que a igreja é a porção reflexivamente cristificada do mundo e isso tem consequências por óbvio outro aspecto que ele vai destacar é que as pessoas que falam das classes sociais da luta de classes elas vão dizer assim elas não estão criando essa luta elas estão evidenciando um atual estado de coisas porque a luta de classe é um fato nada há de mais palpável do que um fato as pessoas que normalmente não querem que se fale sobre a luta de classes são aquelas que são dela beneficiários como se você pudesse fechar os próprios olhos e por conta disso aquela realidade deixar de existir então o que o Gustavo de Scherrer vai destacar é a necessidade de abolir as classes sociais e não dissimular a sua existência e como se faz isso? construindo uma sociedade socialista mais justa mais econômica mais livre mais humana e não uma sociedade de aparente conciliação com todas essas falácias com todas essas mentiras com todas essas desigualdades como é o regime capitalista portanto quando se fala de luta de classes a ideia é rejeitar um sistema em que existem opressores e oprimidos é rejeitar esse tipo de antagonismo não se cria esse antagonismo quando se fala de luta de classe apenas reconhece a sua existência e propugna-se para que esse estado de coisas acabe por óbvio negar a existência da luta de classe será necessariamente tomar partido a favor da classe dominante é impossível a neutralidade nessa matéria então Gustavo Gutiérrez vai destacar que a universalidade do amor cristão ela se torna uma abstração se ela não se realiza concretamente na história e ele destaca isso é muito importante que amar ao próximo não quer dizer evitar confrontações não é manter uma espécie de harmonia fictícia o amor universal é aquele que em solidariedade aos oprimidos ele intenta libertar também os próprios opressores de seu próprio poder de sua própria ambição de seu próprio egoísmo ama-se os opressores libertando-os de sua própria desumana situação libertando-os de si próprios deve-se antagonizar a esses opressores de maneira peremptória esse antagonismo em relação aos opressores não deve se tornar em ódio não você deve continuar amando-os o que não é tarefa fácil mas veja bem quando Jesus Cristo falava que deve deve-se amar mesmo os inimigos ele vai destacar você percebe que isso não exclui a existência dos inimigos continua havendo inimigos a questão é que você deve continuar amando a despeito daquilo que eles fazem e como você vai materializar esse amor é tentando libertá-los do pecado do egoísmo no qual eles vivem a gente não vai deixar de ter inimigos a luta de classes o fato de haver uma classe opressora vai implicar que a gente tem inimigos entretanto a gente não deve abstraí-los de nosso amor cumpre portanto amar a todos mas não amar da mesma maneira ele vai citar que ama-se aos oprimidos libertando-os dessa opressão enquanto que ama-se os opressores combatendo-os combatendo-os a estrutura anticristã a estrutura capitalista perniciosa que eles estão defendendo ama-se portanto aos oprimidos libertando-os de sua miséria e ama-se aos opressores libertando-os de seu pecado então o amor universal ele só se materializa ele só se materializa ele só se plasma ele só se realiza quando ele sai desse terreno da abstração e se encarna na luta pela libertação dos oprimidos qualquer tipo de oprimido trata-se portanto a teologia da libertação vai propugnar trata-se de amar todos os homens não de modo geral de modo vago de modo abstrato mas sim o homem espoliado o homem concreto que luta por viver humanamente nosso amor não é autêntico se ele não toma o caminho da libertação dessa pessoa oprimida então reconhecer a luta de classe e se posicionar em relação a ela a favor do oprimido é um compromisso inesquinável um compromisso incontornável para qualquer cristão que queira atuar de maneira efetiva que queira atuar de maneira coerente com a sua religião optar portanto pelo oprimido é optar contra o opressor porque o pobre ele não existe como um dado fatal como uma existência vamos dizer assim neutra politicamente ou inocente ou inocente eticamente pobre é um subproduto do sistema em que vivemos e pelo qual somos responsáveis pobres são marginalizados do nosso mundo social e cultural são oprimidos são explorados são despojados do fruto de seu trabalho são espoliados do seu próprio ser homem a pobreza ela não clama por uma ação apenas paliativa uma ação apenas que alivia aquele processo ali naquela circunstância mais grave que está acontecendo mas assim na verdade a exigência de uma construção de uma nova ordem social em que não existam mais pobres não tem que haver essa relação de domínio que eu aqui no alto olha como é que eu sou bom olha como é que eu sou nobre olha como é que eu sou sabe sábio olha como é que eu sou eu vou lá e vou te dar esse pouco de dinheiro aqui fique devendo a mim eu estou numa relação de domínio de opressão ainda enquanto faço caridade é lógico eu não estou negando a caridade ao contrário devemos fazê-la sempre que pudermos mas essa não é a resposta definitiva é uma solução limitada parcial transitória a solução definitiva é elegirmos uma nova ordem social é assim que a verdade dos evangelhos se exerce é assim que o estabelecimento de uma nova ordem social na qual a comunhão a partilha a fraternidade o amor ao próximo se materialize é que a gente vamos dizer vivencia o cristianismo creio em Deus não é essa relação abstrata atemporal como se fosse apenas uma relação entre nós e direta com ele não essa relação também se dá com o próximo através da relação na verdade com o próximo é que se materializa o amor que nós temos por Deus isso não é uma fé vazia não é uma fé uma fé contraditória ter fé é sair de si e dar-se a Deus e aos outros fazendo dos homens nossos irmãos nós acolhemos esse dom de fato e não de palavra lutar contra toda injustiça todo esbulho toda exploração comprometer-se com a criação de uma sociedade mais fraterna e mais humana é efetivamente viver e testemunhar o amor de Deus o anúncio de um Deus que ama igualmente todos os homens deve tomar corpo na história deve fazer-se história deve se materializar na história as exigências do evangelho elas são absolutamente antagônicas com a situação social vivida no nosso continente vivida na América Latina com a forma como se dão hoje as relações entre os seres humanos com as estruturas em que se travam essas relações não se trata sabe de um repúdio a essa ou aquela apenas injustiça individual não a questão é estrutural é a exigência de uma ordem social diversa dessa que produz essa infâmia que a gente vive então assim fazendo um balanço aqui do livro é preciso destacar um apêndice chamado Práxis de Libertação e Fé Cristã são 20 e poucas páginas e depois de todo o embasamento que ele vai citando muito o Gustavo Gutierrez é um autor muito qualificado tudo que ele fala ele cita ele referencia autores das mais variadas das áreas filosofia, sociologia teologia, etc, etc, etc então assim é uma leitura que você sempre está ali olhando e baixando para ver a nota olhando e baixando para ver a nota e quando chega no final aí ele avança com tudo e é um texto assim brilhante depois de todo o prévio embasamento ele toma uma importância muito, muito significativa na verdade é um apêndice mas na verdade ele serve como conclusão que já existe uma conclusão o que é de uma página só esse apêndice na verdade é uma macro conclusão brilhante, estupenda muito, muito coerente com as categorias cristãs e alguém poderia contrapor olha, quando você adota categorias teológicas para intervenção política você não estaria vamos dizer assim reensetando o erro do que foi a Idade Média reensetando o erro do que são os atolás e seu domínio político sobre uma multidão de pessoas sabe aquilo que os pastores neopentecostais fazem suas vinculações com o campo conservador na política olha, eu vou discordar porque a atuação da igreja ela sempre será política a questão é a favor de quem ele já destacou aqui no texto se a atuação é neutra ela, portanto está a favor dos opressores ela está a favor da manutenção do atual status quo a questão não é sobre tomar posição ou não a questão é a favor de quem você vai tomar uma posição então assim esse é um livro que gera muita indignação especialmente daqueles que vivem o cristianismo daqui pra fora porque é um livro muito bem escrito muito bem embasado que é uma espécie de espinha na carne como pra utilizar aqui uma metáfora em relação ao problema que São Paulo sofria é um livro polêmico duro contundente incisivo muito bem embasado e um livro com uma espécie de soco ele de fato ele maceta a maior parte dos cristãos que vivem o cristianismo que é só da boca pra fora que não tem coerência nenhuma entre aquilo que a bíblia defende aquilo que foi a atuação de Jesus Cristo aquilo que está nos evangelhos e aquilo que eles praticam o cristianismo ele pressupõe certas exigências no seu cotidiano na sua realidade que são infaustas que são antagonicamente ontologicamente divergentes do sistema capitalista no qual a gente vive então assim esse livro e o movimento como um todo da teologia da libertação ele é um movimento que sempre vai incomodar os poderosos sempre vai incomodar os alienados porque ele mostra a hipocrisia deles daqueles que não vivenciam o cristianismo que não vivenciam uma estrutura de amor ao próximo ao contrário aqueles que propugnam uma ordem que promove a exploração que é incompatível com o amor ao próximo uma ordem que necessariamente de maneira vamos dizer assim ontológica de maneira intrínseca ela deseja apenas o esbulho da imensa maioria para benefício de uma minoria e o pior muitas vezes muitos desses espoliados estarão trabalhando a favor estarão ideologicamente dominados é isso que a ideologia faz faz com que os espoliados que são a imensa maioria grande parte deles acabem defendendo o interesse do explorador vão se portar como aqueles vamos dizer cães de guarda das mansões vão latir vão latir para defender o patrimônio do chefe mas quando chega o fim da noite ele dorme do lado de fora da mansão e assim preciso também fazer um balanço aqui mais pessoal eu sou católico essa é a minha religião eu vou à igreja toda semana sem falta é um compromisso e assim eu posso afirmar de maneira peripetória esse tipo de religião essa forma de entender o cristianismo pode ter claro ele evidencia de maneira vamos dizer assim muito clara muito aberta muito significativa que o cristianismo independentemente do que tantos falsos profetas de tantas pessoas que deterioram que deturpem a passagem isso não aconteceu só com o cristianismo vários e vários movimentos políticos foram deturpados por eventuais líderes que deles se apropriaram pegaram aquilo que quiseram e descartaram a maior parte inclusive muitas vezes a parte essencial mas o fato é compreendendo que livros como esse aqui propagam efetivamente propagam o que a bíblia efetivamente prega o que o cristianismo efetivamente prega pode ter certeza que o cristianismo ele não é fonte de alienação ele é fonte de libertação Jesus Cristo não aliena Jesus Cristo liberta mas naturalmente tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião você conhece esse livro Teologia da Libertação do Gustavo Gutierrez conhece outro livro do Gustavo Gutierrez conhece outro livro desse movimento comenta a vontade aqui embaixo é isso forte abraço beijo no coração até a próxima tchau valeu tchau